Eu procurava chaves, procurava portas e tentava abrir portas com essas chaves e às vezes abria, mas depois do curso é como se as portas não precisassem mais de chaves. As portas são automáticas, a gente chega e a porta abre, porque eu entendi como funciona, o que está dentro de mim vai se refletir fora de mim e isso fez uma grande diferença na minha vida. Eu era um pouco passiva e agora sou ativa. Então, na minha vida pessoal, no meu trabalho, eu trabalhava já, eu tenho uma escola de educação infantil e eu já trabalhava com uma pedagogia espiritualizada, uma pedagogia diferente, mas depois do curso eu criei a pedagogia Quantum e isso faz uma grande diferença, tanto na minha escola como em outras escolas, como o que eu vim fazer aqui, que é fazer a diferença no mundo. E esse curso e o Alassilima, Giane, todos foram para mim uma luz que fez a minha vida acender e brilhar. Então, eu agradeço muito, de coração, toda essa jornada que eu, há anos que eu estou acompanhando, o Alassilima, a física quântica e eu quero só agradecer, agradecer e dizer para vocês que isso acontece, que não é mágica, que é um conhecimento que se a gente aplicar vai realmente mudar a nossa vida e, consequentemente, mudar a vida de muitas pessoas e isso atinge o universo.